Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O Procon de São Paulo multou a empresa de consultoria financeira Empiricus por propaganda enganosa. O valor inicial da multa não foi confirmado, mas pode chegar a 9 milhões de reais. A multa foi aplicada por causa de uma propaganda amplamente divulgada na internet. No comercial, uma funcionária da empresa afirma que acumulou um patrimônio de 1 milhão de reais em apenas 3 anos de operações na Bolsa de Valores, partindo de um investimento pouco acima de R$ 1.500. A mulher afirma que, investindo em ações, os consumidores podem ter lucros proporcionais a este. O Procon considerou a propaganda enganosa e afirma que a empresa induz os consumidores ao erro. Em nota, a Empiricus disse que foi notificada sobre uma multa no valor de R$ 40 mil para pagamento à vista e afirmou que cabe recurso. A empresa disse ainda que a propaganda direcionava os interessados para um curso gratuito de educação financeira criado por uma equipe de mais de 30 especialistas. A votação acabou agorinha, nesse instante. No primeiro turno, a PEC do Orçamento Impositivo foi aprovada por 58 votos a 6 e, no segundo turno, por 59 votos a 5. Mas o texto sofreu alterações na Comissão de Constituição e Justiça e, com isso, terá de voltar para a análise dos deputados na Câmara Federal. O texto original previa que 1% da receita corrente líquida seria obrigatoriamente aplicado nas emendas de bancada. Mas, com a alteração, esse percentual caiu para 0,8% no primeiro ano de nova legislação, de vigor já dessa nova legislação. O principal componente dessa explosão de gastos foram os gastos com pessoal. E, dentro de pessoal, o elemento de déficit galopante tem sido a Previdência. O problema entrou um dramático que, no ano passado, nós gastamos R$ 700 bilhões com a Previdência, que é o passado, que são os nossos idosos. E nós gastamos R$ 70 milhões com a educação, que é o nosso futuro. Então, nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro, que é a educação. A Previdência, no formato atual, já está condenada. Desigualdade do sistema. Hoje, ela é uma fábrica de desigualdade. Ela fabrica desigualdade. 83% dos brasileiros ganham aposentadorias só até dois salários mínimos. A aposentadoria média no legislativo é 20 vezes a aposentadoria média do INSS. Aposentadoria média do INSS é R$ 1.300, R$ 1.400. A aposentadoria média aqui, nesse ambiente, é R$ 28 mil. Sistema de capitalização. O sistema de capitalização é um sistema que não tem bomba demográfica, não tem a bomba de não levar recursos para o futuro, não tem essa fabricação de desigualdades, porque as pessoas vão acumulando, e você pode sempre compensar no futuro com um sistema nocional, onde você tem o direito de complementar. BPC para idosos. Está muito claro para nós que o BPC é uma matéria sensível. Está muito claro, ficou muito claro depois que a coisa comeu. E eu acho que o papel na democracia é esse mesmo. A coisa entra, o Congresso reage, mas olha, isso é importante nas populações, nas cidades menores e pronto. Está ficando muito claro que isso aí é um problema. O que é um problema? O que é o Brasil está ficando 566. É só água. EstOFF uns paixões... O que é uma mãe? Qualquer questão? Em relação à ela? É muito pergunta, é nada.